Cartão de crédito físico ou cartão de crédito virtual? Afinal, qual desses dois cartões é melhor? Qual que é pior? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Esse vídeo aí é uma sugestão da inscrita Patrícia Correia, que mandou ali a mensagem, né? Léo, faz um vídeo falando sobre se é mais ou menos seguro ter um cartão virtual. Aí eu falei que é uma ótima sugestão e a gente vai ver a questão aí da segurança, vai ver também a questão da praticidade sobre o cartão virtual, né? E o cartão físico, aquele de plástico. O avanço tecnológico segue transformando os tipos de pagamentos que estão disponíveis no mercado. Podemos até dizer que se trata de uma revolução que impacta no cotidiano das pessoas. Você, por exemplo, como costuma pagar as suas contas? Você paga com dinheiro, você paga com cartão de crédito, né? De plástico, você paga com cartão de crédito virtual, piques, cheque, enfim. Tem muitas e muitas formas de pagamento. Comenta aí embaixo qual forma de pagamento você prefere usar. Sem contar que tem outra forma de pagamento também bastante utilizada hoje em dia, né? Que é a forma de pagamento por WhatsApp. Mas o tema de hoje não é essas formas de pagamento alternativas, e sim o cartão de crédito físico ou cartão de crédito virtual. E qual a real diferença entre esses aí? Resumidamente, o cartão virtual foi criado para facilitar as compras online, ou seja, para realizar transações financeiras em sites e aplicativos, inclusive as compras de uso recorrente, como programa de músicas, transporte, séries e filmes. Então, basicamente, o cartão virtual, né? É mais para você utilizar aí na internet. Todo mundo já sabe. Apesar que é possível você utilizar também o cartão físico pela internet. Basta você digitar os números lá, né? Mas, geralmente, os aplicativos de banco, né? Ele te dá um outro número de cartão, que este aí é o cartão virtual. Eu, particularmente, acho muito mais prático você usar o virtual, porque você nem precisa digitar, né? Você só vai lá, copia, cola, né? Vai falando as informações ali, coisa e tal. E eu acho muito mais prático. Por outro lado, né? O cartão físico, aquele de plástico, é aquele que você leva na carteira, paga ali nas lojas presenciais, né? Nos restaurantes, enfim. Nessas compras que você vai de maneira presencial. Que você vai de maneira ao vivo. Ao vivo foi boa falar, né? Ao vivo, enfim. Se você vai presencialmente, né? Aí você paga o cartão de plástico. Aí, dê preferência para você pagar virtualmente, utilizando o cartão virtual. Vale dizer, pessoal, vale lembrar, que para ter um cartão virtual, é necessário possuir um físico dentro do prazo de validade. E por que o cartão online, o cartão virtual, é uma forma mais segura de fazer compras pela internet? O código de segurança, o CVV, no cartão online, ele é dinâmico. Ou seja, altera com frequência, trazendo mais segurança contra fraudes e golpes na internet. Apesar do cartão online ser uma versão virtual do seu cartão físico, eles possuem limites compartilhados, a mesma fatura e a melhor data de compra. Ou seja, seu limite permanecerá o mesmo após a geração do cartão online, e não duplicado. Mas, basicamente, a segurança do virtual é melhor por causa dessa questão aí do CVV dinâmico, né? Aqueles três numerozinhos que você vê atrás do seu cartão físico, no cartão virtual, ele vai ficar mudando, né? Ou seja, você tem menos probabilidade de alguém copiar ele aí e ficar utilizando, né? Porque ele é dinâmico. Então, pensando na segurança, faça o seguinte, sempre utilize o cartão virtual para compras online, né? E o cartão físico você só deixa para as compras presencial, né? Porque aquele CVV no presencial não vai mudar, vai continuar igual, né? Porque o cartão é de plástico, então vai continuar igual. Agora, no virtual, ele é dinâmico, ele altera, então dá mais segurança para você. Então, respondendo a pergunta da Patrícia, sim, o cartão virtual, ele tende a ser mais seguro para você fazer compras online. Ainda mais nesta era que a gente vive aí, né? Onde tem hackers, onde tem crackers, né? Onde tem o pessoal querendo dar golpe, golpistas, né? Enfim, evite utilizar o cartão de plástico, né? O cartão físico em compras online. Dê preferência para o virtual aí, pelos motivos já explicados neste vídeo. E também, claro, né? Se você perdeu o seu cartão de plástico, né? Imediatamente, entre no seu aplicativo pelo celular e bloqueie tudo, né? Ou ligue lá para a operadora, bloqueie tudo. Para evitar de alguém fazer compras aí com o seu cartão. Então, tem que tomar bastante cuidado, né? O cartão de crédito, ele é uma ferramenta muito boa. Eu recomendo utilizar, né? Tem a questão das vantagens dos pontos, tem os cashbacks dependendo da operadora, coisa e tal. São muitas vantagens, né? Praticidade também, né? Porém, pessoal, tem que tomar bastante cuidado. Então, o resumo do resumo. Sim, ele é mais seguro, né? Mas utilize mais o virtual para compras online. E presencialmente, já repeti mil vezes neste vídeo, né? Utilize o físico. Eu faço assim e gosto bastante. Mas se você quer assistir esse vídeo, você utiliza o cartão virtual para compras online? Como que você faz para comprar online? Deixe sua opinião aqui nos comentários, quero saber. E para quem está perguntando, hein? Onde está o pé de pano? Cadê o pé de pano? Ele está lá no canal dele, né? Patinha de pano. Inclusive, hoje, ele fez um vídeo lá falando sobre assuntos aí bastante interessantes. Então, inscreva-se no canal do YouTube Patinha de Pano. Aqui também, ele vai fazer participações aí, né? E a gente vai tornar os dois canais aí, como se diz, exclusivo, né? Um canal exclusivo lá, um canal exclusivo aqui, mas um complementando o outro. Porque o pé de pano é muito gente boa e eu gosto muito dele. E o pé de pano, ele utiliza... Qual o cartão, pé de pano? Eu prefiro usar o virtual online. Você utiliza o virtual online, pé de pano. Você é muito inteligente. E quando você vai lá na loja presencial, o que você faz? Aí eu pago o cartão de plástico físico. Ele é muito inteligente. Tá certo, pé de pano. Muito obrigado pela participação. Inscreva-se no canal do pé de pano. Patinha de pano. Valeu, pessoal. Cabo.